Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou aqui no rincão da Cachoeira, Campo Belo do Sul, quando eu vim fazer um vídeo aqui, um ginete vai montar. Aí eu vou mostrar um ginete aqui, ele vai ginetear uma égua no campo, vai ser largado no campo. E nós íamos filmar, a gente estava passando por aqui, e vamos juntos aqui, tem um ginete aqui, um rapaz que é ginete profissional, na casa do seu João aqui. Seu João aqui está lidando com o terneiro, enquanto o homem prepara a égua para montar lá. Olha só que égua bonita, essa égua vai vir aqui, é bonita. E aí eu vou conversar com o seu João aqui, o seu João está lidando com o terneiro aqui. Amansar a vaca, você tem que amansar o terneiro primeiro. Como é que é a história, seu João? Amansar a vaca, tem que amansar o terneiro primeiro para sair, ficar bem legal. E daí o senhor está amansando, bem novinho, né? Você no caminho. Terneiro é uma mansa, hein? Uns 20 dias, só vem aqui. Tudo bem, seu João? Tudo bem. O senhor mora aqui faz quantos anos? Faz uns 15 anos. 15 anos? O que o senhor mexe aqui na propriedade? Mexe com tudo, porque der dinheiro. É, e qual é a expectativa que o senhor tem aí dessa gineteada? Expectativa é meio perigosa, ó, essa égua vai pular e pula com força. É, é uma égua forte, né? É uma égua forte. O Tchauzinho está com medo, mas ele já montou no cavalo um dia aí, ele não está louco de bem, Piano. É? Muito bem. Bem, ele, eu não sei se o senhor conhece, o Tário de Feio. Feio tem um monte, hein? Mas esse é bem feio. Ah, esse é bem feio. É um feio lá do Elásio, lá. É. É daquele dos Carlinhos, lá, dos Balas, lá, ó. Até como é que é o nome dele, do ginete? É. Não sabe que eu não sei o nome do jeito. Não, mano, nós já vamos perguntar pra ele lá, já. Ah, você agora me lembrei, é o Thiago? O Thiago. O Thiago. Vamos mostrar o Thiago aqui, pessoal. Esse é o nome dele do Sapequim. Sapequim. O homem está calçando a espora pra montar. Ah, ele lá, ele montou no cavalo bravo aí, não. É? O esporou bonito, Piano. O homem é campeiro mesmo. Vamos soltar aqui nessa lagoa. Fique aí no vídeo que o Thiago ali está se preparando. E nós vamos soltar. O que é que nós vamos fazer, Thiago? Conta pra nós. Vai puxar aqui? Safadão, aqui é melhor, né? Pode jogar, pode jogar aqui, aqui é melhor. Não, não, ela não me tira. Ó, pessoal, é a montaria no estilo antigo. Ele está arrumando o tento pra soltar. Tá correndo não? Peraí. Não, você que manda. A hora é você que manda. A hora é você que manda. Se ela der perna no mundo... Sai. É minha. Só pra frente, amigo. Só pra frente, amigo. Buenas. Agora, agora, converse com nós aqui um pouquinho. Quem é que é o senhor? Eu sou o famoso tio Sete. Tio Sete. Conhecido por Daniel Bittencourt, mais conhecido por tio Sete. Aí estava com essa égua aí, peguei essa égua. Comprei, na verdade, não era minha. Aí ficou a égua meio ebulida dos arreios. Daí, ajeitei pra gurizada, pra dar uns treinos aí, coisa aí. Hoje foi o teste, a égua não saiu muito bem. Mas estava valendo, né? De repente, daqui a pouco, ela alinha, né? Então, vamos montar mais uma vez agora nela. Agora, quem vai montar sou eu, né? Pra ver como é que ela sai. Vamos dar mais um experimentado aí. Só que a égua nos arreios, ela via que é bem melhor. E agora, no treino, na espoleada, a égua não saiu muito bem. Nas casas, a égua não pulou bem. Você já gineteou outros lugares? Já, já, já. Não era ginete profissional, mas eu já lidei, né? Lidei com gineteado, assim, nos treinos e coisas. Até abandonei um pouco, porque, né? O cara não é da lida, né? Eu lido com doma e coisa, nada. E eu não é a mesma lida do cara. Mas... A doma é você deixar o animal dósse, pra andar com ele. Lido com a doma, lido com a doma. Onde é que você tá morando agora? Eu moro ali agora. Hoje, eu moro ali no PSPARGO Tio Fio. Ah, você é maior no Tio Fio. Lida com o doma ali, não? Ali lido? Lido. Lendo por ali, né? Lagarzinho, mas sempre, né? Com os outros. Tá certo, beleza. Fala, seu Tiago. Tudo bom? Tudo bom. Como é que foi aí, na geneteada? Uma pelhadinha, uma égua que foi meio que fez o mundo, né? Até achamos que ia da boca, agora ia com a porteira, bolida dos arreios, né? Deu uns pulinhos, dois pulinhos ali, eu acho. É, nós gravemos certinho. Até chegar no mundo, eu tive que bolhar a perna igual esse mundo, o bicho vai no mundo comigo aí, não parar mais, né? É, aí vai num, vai num, como é que eu vou, num, umas pedra, uma coisa assim. Ela não pulou, né? Mas, naquela tarde, desde de manhã, correndo pra lá pra cá, eu tiro na xixa do outro, né? Então, ela veio do lado, do lado de cima, aqui embaixo, correndo pra cima pra baixo, no trote, galope, né? Talvez seja por isso que eu mandava. Pra soltar certinho, né? E a tarta boca também, eu acho que ela sai mais brava, sai mais na curta, né? Sim. Vamos ver o que é que dá. Pois é, e deixa eu ver aqui, nossa, essa aqui é a espora do jinete, né? Isso, essa aqui é a espora. Espora tem que ser um pouquinho mais comprida, né? Qual que é pela regra? É quanto centímetro é? O centímetro aqui não valga muito, né? A regra do rodinho é que ela não pode cortar. E ela também não pode estar travando aqui, ó. Pode ver que ela é acampanada um pouquinho aqui, né? Mas, tipo, ela tem que correr, mas pro jinete tem que, ela tem que travar, ó. Ali ela trava. Só que se ela, antes de você montar e ela tiver travada, que ela não rodar aqui, aí eles não deixam você montar. E também não pode cortar. É também pra não judiar o animal, né? Tipo, se você montar com a tua espora no rodeio, e que seja a espora liberada, que você possa montar com a tua espora, se você montar e não cortar, um piquezinho ou outro, o juiz vai entender, né? Mas se a tua espora cortar, é desclassificado, né? Bicho não pode sofrer nenhuma lesão, né? Não pode cortar o couro. Saiu, pingou, uma gota de sangue, cortou o vinetadinho. Que coisa. É, porque existe o bem-estar, né? Do animal, né? É que na casa fala, né? Que, ah, porque a judiaria e coisa, muita gente tem que cortar o rodeio, né? Mas daí, tipo, não corta uma cavalo gato, não queremos que corte também, né? Mas quantos bichos que nem um cavalo desse aqui, que ele é do rodeio, que ele passe um ano, por exemplo, que ele pule muito uma vez por mês num rodeio que ele vai pular, né? Então, é oito segundos. Então, o resto, oito segundos que alguém tem que ficar em cima dele, né? O resto do tempo ele é sorto. Isso aí é judiaria? Acho que isso aí não é judiaria, né? Tá, se cortar já vai ser desclassificado, então ela fala, ah, que é judiaria e coisa. Mas parar pra pensar, um cavalo desse aí sofre muito menos que esse cavalo verde carroça aí, que tem muito negro aí, que o cavalo tá caindo, não vai mais pra frente, porque tá caindo de magro. E os caras pau e pau e pau, e daí por que ninguém corta isso aí, né? E daí que ele corta o rodinete. Eu faz nove anos. É naquele que eu filmei em Corriapinto, você ficou classificado, né? Fiquei em quinto, graças a Deus. Ficou em quinto. Porque ele deu uma pelhada lá, não era campanha na ferro, e a cavalo de saíro boa até, né? E parabenizar mesmo, temos aquele, o Cadu, os Pialau, que são, aquele, a cavalo da Sério, agressiva mesmo, daquele que graças a Deus conseguia na uma andadinha, entrei nos Pila, entrei nos Pila, entrei nos Pila, mas entrei nos cinco, né? Pra mim, esquei. Peraí que chegou um vivendo, quem que é você? Eu sou do gelado, mas que, tá, estamos com uma ceia de canina. Você, Jairzinho, entrevistador, não trouxe nem um golinho pra nós, amém. Agora, amém, nós sentimos uma ceia de canina pra cá. O que que você tava arrepenteando aqui, agora que tava contando? Eu só quero saber se o Italiano vai logo, senão eu já vou indo, Italiano. Lá o João tem um, lá, vamos lá, Jairzinho. Vamos, vamos. Jairzinho do real. Você vai vir em casa um dia? Vou. Então vem, eu quero estar meio tanque, daí eu compro o calço, não vou me derrubar. Boa tarde, Boa tarde, João. Não tô, não tô, tô com uma ceia de canina. O que que é o tanque cheio? Tanque cheio? Tomar cachaça é bastante, ficar bem beldão, velho. Eu vi, você já... Ficar bem louco. Bem louco, né? Como é que é o verso que você falou, né? Vou adorar, hein? É. Conte aí. Não quero que você seja... Quer ser bom... Boa tarde. Boa tarde, Jairzinho. Deus te abençoe, 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 Maria sem pecado, originária, amém, Jesus. Eu sou o do gelado, meu irmão ali da cruz. E é mesmo? Mais que tarde! Mas moçada não dá pra parar, meu. Ô, você não quer ginetear, eu filmei, quer ginetear? Não quero ginetear, chegar um tio filho, pegar uma garrafa. Ô, eu te levo lá, te dou uma caramba. Vamos então? Vamos, só um pouquinho. Mas vamos logo então. Mas que tarde! Pessoal, tô aqui com o doce e nós vamos, nós vamos junto aí de caroneiro, né? Vamos caroneiro, até no sul fêncil, maior palavra, diga-se, porque a nossa diabetes tá muito alterada. Pois é, meu do céu. Eu nunca me esqueci daquela vez da cervejinha gelada da Fertina Café. Pois é, eu era... Você trabalhava com a bebida, né? É, eu vendia bebida na festa. Eu nunca mais vi você daí, quer me falar que tá lidando essas coisas. Não, tô gravando vídeo no interior aí, mas tá bom. Mas, ó, quero que você veja uma coisa. Pois é, eu não soube, né? Escute, me conte, por que que o teu apelido é doce? É doce gelado? Eu vinha vindo lá de um tio meu, lá da fita, um tio brava lá, o pai me dava aqui embaixo, no rincão, e eu vim lá pra ele pra casa e cheguei no Arthur Motta, ali na Capela dos Motta, e pedi um doce gelado. Eu comi de vinho de noite, Tava tardinho. Doce gelado. Só me arquei lá no boteco, Arthur, tem um doce gelado, deu um pra mim aí, era um picolé que eu queria, mas, daí eu não tenho, não tenho as pragas mesmo, as minhas bichas embolaram, tudo enlocaram, e eu não pude comer aquele doce gelado. Só isso aí foi o apelido, e daí pegou, pegou o apelido. Agora, até hoje, tu não chama o apelido. Uns conto que eu botei no peixe, outros conto que eu, não, mas não foi naturista, só foi só assim, Só assim, me criaram em mangado, dormindo pelo galpão, perto do fogo, de chão, com as mãos bloqueadas, de calão. No meu rango, eu não estralo, e sigo minha campeirada, com uma pede ressabiada, voa e me espanta os cavalos. Boa, chão, gole, quando eu rouco a estrela d'alma, atira a xareira da qual, e no cara é o dia, meu pingo da reira, e chamei trevaria, enquanto a saracura, é gritando em puleirada. Eu sei cantar, mas eu vou um pouco, logo eu me perco. Mas é um pão. Eu disse, eu disse, vem aqui no meu barraco, desde o meu conversar um eixo, né? Pois é, não, eu vou vir visitar o senhor. Se tiver, eu vim outro ali, passa ele no meu barraco, tem um lugar pão ali, tem uma cozinha campeira ali, faz pro mesmo alguma coisa ali, um pinhão assado. E daí o senhor vive do que? Eu corto grama, eu corto grama em Campo Belo, e lido com empreitadinha por aí, faço lei, vendo lei, corto grama lá em Campo Belo, e trabalho que nós fazemos, que leva com agulha também, no pé do boca ali, hoje vim de lá hoje. É, tava lidando com quem essa semana? Essa semana cortando caraguatá. Pra quem não sabe, aquelas florzinhas de espinha que tem no meio da mata, né, do campo. É, cortando caraguatá lá. Você é feliz? Mas, tira o grito e bola o frito, que nem o Zé Florencia. Um pouco trabalhando, quando eu não tô trabalhando, eu tô bebendo um golinho. Esse é normal, né? É. Agora, inclusive, eu tava indo pra lá achar um golinho, que aqui não tem. Pois é, eu tô dando uma cara no piscina. Você tá me fazendo uma benção, levando eu até onde tem uma água benta, né? Senão, eu ia ficar aí. Pois é. Bebendo só um copo d'água. Quantos quilômetros da sua casa aqui no... Até lá pra ir buscar o golinho? Quase que tá, vai dar uns sete quilômetros. Sete quilômetros nós vamos mandar aí. Sete quilômetros, mas eu tenho que fazer de a pé pra achar o golinho. É triste, né? Mas, olha. O ser humano só pra matar uma sebe. Você dá uns sete quilômetros da guida lá. Mas agora, a carona, eu digo, é já. Eu quando eu vi você lá, entrevistando lá, eu digo, mas é o quezinho? Por outro tipo que eu tô vendo. Se eu fosse um policial, que tava gravando a mafotoria dele. Olha aí, ó. É um vaquinho. O camalho, o camalho. Levanta, é o nome dos piros. Ah, tá. O nome dos piros. Ele é caseirinha, fica caseirinha. E você nunca quis fazer uma lida daquela ali, de ginetear? Não, nem pensar, meu filho. Não, não. Você vê, mas é coragem, É coragem. Homem do céu. Você mandar cavalo num campo aí, já risca levar uma rodada, né? É, você sabe, né? E agora montar ali sem saber onde é que eu vou cair, de que jeito que eu vou cair. É. Não, é coragem mesmo, montar. Você pode cair ali sem quebrar uma perna no instantinho, ou pode se troncar um braço, já também, né? Você tem que ter coragem mesmo, pode cair um por cima, e tem jeito de mau jeito, né? Aí eu gosto da cavalo, me criando na cavalo e gosto, mas só me trouxe. Ah, não, não vou, não vou não, tem uma limar pra andar, eu vou numa fazenda, uma coisa, tem uma limar pra andar, mas é mesmo assim, mas é mesmo assim mesmo, porque eu sei andar, mas eu tenho medo. Ah, não, não vou. Você não tava aqui na festinha? Você não tava ali? Eu vim, eu vim ali, eu filmei, é, uma cavalgada, aniversário, Tava ali, filmei, fiz um vídeo ali, e aí o rapaziada, Zana, nós vamos puxar uma égua pra montar, não sei o que, queremos que você filme e tal, eu digo, mas não, mas é já, gineiro profissional, e tal, não, o piá é bom, ele já ganhou o prêmio até, na verdade, ele se criou ali, nos motos aí, ele é daqui, é daqui o rapazinho, se criou ali com nós, engraçado, parece que ele é de borracha, ele caiu, não se machucou, não, aqui ele parece um pininho de máquina, de costurar a bombacha, eu fazia tempo que não via ele, eu nem conheci, ele chegou lá no barraco, ele foi lá até hoje, ainda me deu uma cerveja naquela hora, senão eu tinha morrido de sede mesmo, e o cara, viu, e o cara anda, como é que eu vou dizer, e tem gente que cai, se machuca, se machuca, cai de mal jeito, você conhece alguém que caiu, se machucou assim, vem de lá, tá vindo uma aqui, não, tá tipo, a alma da gente conhece aqui, e se machuca feio, não é de verdade, na lida do campo, você machuca, mas na lida do mapa, você machuca também, da geneteada, mas certas pessoas, vão treinando os mais mansinhos, vão subindo na vida, agora eu acho uma coragem, não, é uma coragem, pode ser um homem troncado, um homem magrinho, que tem aquele ali, mas cai, você quebra do mesmo jeito, o cara tem que ser aliviando, tem que ser aliviando, porque olha, e o mesmo jeito de cair, você não sabe como é que vai chegar lá no velho chão santo, vai chegar a vez lá de mal jeito, tá louco, pois é, conta uma história engraçada, para nós aí da região, mas da região, não tem nenhuma engraçada, parece que até, só que tem, mas acho que não tem, engraçada não tem, mas trabalhada, sofrida tem, é uma dessas que eu vou indo agora, só podia tomar uma golinha agora ali, não deu, temos que viajar para tomar, é uma história do frio dessa, mas aí o senhor toma final de semana só, eu tomo só final de semana, e daí é vez de noite, por causa do serviço, que daí, o serviço às vezes é muito pesado, tomar uma golinha, traca um golinha de velho barreiro, que é o melhor, 50 é muito forte, toma um golinha de barreiro, mas dorme que nem vê, é muito bom, lá o Cortano de Caragotá, lá eu sempre levo meu ranchinho, ah, meu golinha vai junto, mas daí agora, hoje que não tem nada aí, e por que que você bebe? porque que eu bebo? é, acho que eu tenho a diabetes, eu aceito e canina, eu acho que é, eu sempre brinco, eu gosto de brincar, mate uma, mate uma, nem grave, só me mata, vai, esse cara aí já dá um broto, sai rapaz, eu tive que segurar, para não trocar, não, não, é um golinha, tem que ter, eu gosto de um golinha, que é uma cervejinha, eu acho que faz parte da vida do senhor, faz parte do senhor, diz que o ser humano tem que ter arco no corpo, então eu estou nessa, cuidado aí, cidade próxima, que cidade que é essa aqui? a capela dos motocelos de prazer, a cidade mais bonita que nós temos na região, do município de Laje, Santa Catarina, pois é uma vila, é uma vila, é uma vila, é aí que nós boiamos a palavra, hoje não vai dar, o homem está, está doente, coitado, ah, você ia vir aqui, eu ia vir, aí, daí beber um golinha, aí ó, agora não vai dar, agora não vai dar, por uns quantos meses, agora nós vamos para frente, agora vamos até no sufente, o sufente está aberto, o sufente está aberto, mas chegamos, ficamos de todo, se Deus quiser, tem que a parte de estar só nós, ficamos de todo, aí a cidade, é o cavalo amarrado, que horror, já estamos lá no mate, tranquilo, mas cheirou o bolo frito, verdade, cheirou, 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 se você é pessoal aí do canal, cheirou o bolo frito, se você conhece bolo frito, deixa um comentário, aqui ó, aqui é a capela dos motos, a capela dos motos, bonita a capela, é linda, você é mota também? eu sou mota também, a maioria do pessoal que vive aqui, é mota, na verdade, a maioria é mota, tanto aqui, como na capela dos motos, como na ruína da cachoeira, a maioria é mota, a tijoppa, olha o tijoppa com violãozão, tá arranhando o violão, mas não, não tá, coisa muito boa, não tá arranhando o violão, pois é, e nós vamos junto aí, amém, então vamos junto, de carona com o suco, de carona, mas peguei na hora, eu tava quase saindo, tava quase saindo, aí tem um gado, aí tem um gado, só zaneiro aí, mas é, eu digo, ele tá saindo, eu já chego mais ligeiro, vai chegar já? chegamos já, se Deus quiser, eu agradeço o senhor aí, pela carona, um abraço pro senhor aí, obrigado, e eu também, eu que agradeço, eu que vim de carona com o senhor, obrigado, muito obrigado, mas vamos chegar ali, tomar uma branca ali, mas não dá, não, 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 eu morro, mas eu tô dirigindo, não dá, nem que eu bebo pro senhor ali, não, tá, bebo uma, pessoal do canal aí, bebo uma por mim, e outra por o senhor, tá bom, mas que tarde, meus da Florencia, pessoal do canal aí, deixa o like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo nesse estilo, tá, grande abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, valeu seu doce, obrigado, Jairzinho, um abraço, um abraço, obrigado, cresça e apareça, logo, vamos, se Deus quiser, até no meu rancho, lá embaixo, e até o próximo vídeo,